Procure aí na internet, as lojas que vendem de pedras, a purpurita. A purpurita, ela, assim, eu ando com ela o tempo todo. Tem umas menorzinhas, mas essa grande. O que acontece? Veja a cor dela. A purpurita tem uma história engraçada. Eu não conhecia essa pedra. Eu também não. Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Aí eu entrei numa loja de pedras e eu fui lá para comprar uma ametista. Sabe ametista? Sim. A gente conhece, tem uma bela ametista aqui na sua frente. E aí eu escutei uma voz. Olha aqui. Aí eu olhei a loja. Só estava eu lá. E as pessoas estavam vendendo. Eu falei, bom, estou vindo de longe, né? Aí fui mais para perto da ametista e de novo eu escutei a voz. Olha aqui. E aí eu olhei de novo e não tinha nada para olhar. Aí na terceira vez, olha aqui. Eu virei os olhos e vi uma caixa cheia dessas pedras. Aí eu peguei a pedra. Falei, nossa, que linda, né? Parece que chama Violeta, né? Violeta. Poderosa, né? Olha só como ela é poderosa. Aí eu perguntei para o dono da loja. Que pedra é essa? E ele falou, ah, tal de purpurita. Eu falei, é, é púrpura, né? É. Sabe para que ela serve? Ele falou, não sei, é meio nova. Está aí o maior tempão, ninguém compra e tal. Aí na hora, cara, começou a vir um monte de coisa sobre a pedra. Um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Depois eu fui procurar na internet mais coisas ainda. Essa é uma pedra que estimula a sua autocura. Olha que poder que ela tem. Mas o mais importante, eu até gravei um vídeo contando toda essa história. Ela corta as energias psíquicas que estão sendo enviadas para você. Essas ondas que eu falei há pouco. Dizendo que você não consegue, que você... Toda essa parte negativa. E ela, quando você faz o mantra de chama violeta, que é o mantra para tirar o karma mesmo, para ir limpando o karma, ela potencializa a chama violeta. Então só por isso já valeria a pena, né? Então você vai para algum lugar, compre. Pela internet é fácil. As pessoas querem que eu venda. Eu falo, não, vai na loja. É só pedir, né? E você... Agora, cuidado, porque eles às vezes colocam... Dão uma pedra que não é a purpurita. É parecida. Tem que ser a purpurita. E eu acabei inflacionando essa pedra no Brasil. Porque todas as lojas começaram a comprar e a vender mais caro. Porque ela era muito baratinha, né? Porque ninguém dava... Ninguém dava... A mínima, né? É, ninguém dava valor para ela. Agora então... Se alguém quiser me dar uma antes desse episódio se consolidar, mandem a purpurita aqui para mim. Quantas pessoas nós temos agora? 2.300 pessoas. Então vamos lá. Vamos fazer a conta. Vocês precisam saber o bem que vocês estão fazendo para quantas pessoas. Por essa boa vontade que vocês estão aqui conosco. 2.300? Exatamente. 2.300. Nós estamos atingindo, nesse momento, 529 milhões de pessoas. É muita coisa. É o Brasil inteiro, duas vezes. Nossa. Vejam a importância de você estar alinhado com uma energia. É muita coisa, né? 5 milhões... 500... Desculpa. 500 milhões. É muita coisa. É muita coisa. Então, como nós temos poder em nossos corações e nossas mãos para mudar. Então, esta noite, nós emitimos a paz que você sentiu agora. Nós emitimos tudo isso que nós fizemos até agora para todas essas pessoas. O Brasil inteiro, não significa que ficou só no Brasil. Ela corre. Corre o planeta. E vai encontrar as pessoas que estão naquele momento de receber. Então, com certeza, hoje, agora, nesta noite, nós evitamos um monte de coisas que não vão acontecer de ruins. E solidificamos um monte de coisas maravilhosas. Então, eu sou grato. Eu me curvo perante a luz de cada um de vocês e cada uma de vocês que está assistindo a este programa agora. Eu sou grato. Pelo trabalho que nós pudemos fazer até agora para toda essa população na Terra. Estejam certas e estejam certos. Cada um e cada uma de vocês contribuiu para melhorar um pouco esse nosso mundo. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato.